Fala galera, beleza? Eu sou o Tá Pegando Fogo Bicho Porque hoje a pipa radical saiu pra alugar, galera Ela não está na loja E galera, e tipo, hoje eu vou mostrar como subir no sol com essa pipa Mas antes o aviso precisa da armadura do pulo, gato Ela é 2.500 moedas Logo aqui Aqui, ó Aí agora, você precisa do que? Um power up, tá? É um power up que a pessoa precisa Primeiro pega a pipa Depois bebe o power up, ó Tem que ficar assim Porque, ó galera, ó isso A gente pode subir, galera Muito Vamos lá, um Oxi, eu estava conseguindo, galera Mas eu vou tentar de novo Três vezes um e vai Oxi, galera Deu bug Deu bug, deu bug Tá galera, eu vou tentar de novo Um Não está indo Então, eu vou tentar subir na torre, galera Assim, na torre, galera Olha o pulo que dá pra fazer Mas eu estava conseguindo Dar os dois pulos, galera Estava conseguindo dar os dois pulos Ah, o power up acabou Eu tenho um power up Doze power ups Eu tenho esquecido disso Vamos lá Um Deu Subi na torre, galera Primeira vez que eu subo Primeira vez Em todo o PK A XD, galera É a primeira vez Que eu subo Quando eu postar, eu volto Eu consegui, galera Olha o tamanho do Ó, e Ele vai tipo Armadura astronauta, galera Oxi Tá galera, mas Pelo menos Eu subi na torre Foi muito bom, galera Muito, muito top Curta duas fotos Na Uni E galera E vocês estão vendo Que eu estou com 439 Gemas, galera É meu avô Tá de fundo Tá Mas muita topzera, galera Subi na torre Ó E eu E eu vou ver Se o PK atualizou Mas Pelo amor de Deus E tipo Ele não tá No pacote Radical, galera Eu vou uma última Aqui, galera Beleza? Só pra me terminar O vídeo Em um lugar Super especial Chamado Torre Galera A torre, galera Eu quero terminar O vídeo Lá Tem que Galera Comprar E ficar Esses dois Símbolos Aqui, galera Então Então A minha opinião É que vocês Primeiro Peguem a pipa E depois O power Ela fica igual A madura Do De astronauta Cai bem Lenta E é isso mesmo, galera Ó E tipo Aqui Praticamente Já os dois pulos Então Ela pula E eu postei Uma foto Que tipo Eu tava Em cima do sol Galera Literalmente E eu vou mostrar Pra vocês Quando eu Ó Quando eu chegar Lá em cima Ó Muito Tropiceira Da galáxia Galera E tipo Em um esconde Esconde Eu talvez Me esconda aqui Olha Isso daqui Galera Só Olha, mano É muito alta É mais alta Do que a minha Própria Casa Foguete Eu nunca Subi na torre É a primeira vez Galera Não A primeira hoje Né No caso Ah Eu caio igual a pipa Lentamente Lentamente Igual a pipa Mas eu gostei Muito Galera Muito 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 Eu tô muito feliz Eu tô em cima Da torre Aqui Aqui é um bom Esconderijo Galera Pra esconde Esconde Já vou logo Avisando Que tipo Qualquer coisa É só vocês Né Se esconderem Aqui Muito Muito Bom Galera Mas então Esse é o vídeo Não Esse é o vídeo Espero que tenham gostado E tchau Tchau